Música Se eu fosse escolher a mesma coisa que eu queria fazer, ia ser cinema, a primeira coisa, assim. Só que era uma coisa tão distante, aí de repente um belo dia, já 500 anos tocando, tudo, e aí virou Recife um polo, né, Pernambuco, um polo muito grande de realização de cinema. Eu gosto muito e eu acho maravilhoso, assim, todas as etapas, tenho muita vontade de atuar em cinema, acho uma coisa muito especial. E já participei de um monte de trilha, tanto fazer uma música para entrar numa trilha, como fazer a trilha inteira do filme, já aconteceu de várias maneiras. No de Marcelo Gomes, o Era Uma Vez Eu, Verônica, ele pegou quatro músicas minhas que ele achou que tinham a ver com o filme e usou as músicas que já estavam prontas. E foi bem louco, porque acaba que era uma cena que foi exatamente como eu fiz a música, ele não sabia. Tem no Enjalado, curta de Cleber Mendonça Filho, tem tanta coisa, eu acho muito especial. E essa história de nova geração, não sei o que, é porque tem essa coisa de estar tudo, essa parte de comunicação muito centralizada ainda, Rio e São Paulo, né. Por mais que a gente se comunique de 500 mil maneiras diferentes há muito tempo, tem um polo muito forte, poderoso, de dinheiro, de estrutura, que está Rio e São Paulo. Então, quando você chega no Rio e São Paulo, é como se você zerasse sua história de antes, né. Então, e eu sempre, é muito engraçado isso, porque eu comecei a tocar em 92, por aí, e eu sou nova geração, nova cena desde lá. Eu, gente, eu vou ficar com 70 anos sendo nova geração. É muito engraçado isso. Mas é tudo muito engessado ainda, então você tem essa necessidade de agrupar, e acaba sendo muito forçado, né, esses agrupamentos também. As pessoas são agrupadas, elas não têm nada a ver uma com a outra, cada uma tem o seu trabalho autoral, cada uma faz uma coisa, e elas são agrupadas, né, as cantoras, as cantoras, coitada, aí é que foda, a cantora bota tudo no mesmo balaio, pode cantar o que for, é mulher, bota tudo no balaio só. Mas tem umas coisas muito forçadas de agrupamentos que não são reais, mas que a mídia musical, esse mercado que move, precisa disso. Então, mas são coisas que não são reais, eu acho que se cria muito, muito, tem muita música nova no Brasil sempre, muito boa em todo lugar. Mas aí, naturalmente, um pedaço pequeno vai aparecer mais, né. E o ponto está justamente aí, nessa coisa de ser como se mulher fosse à parte, né, o normal fosse ser homem, e mulher fosse uma coisa muito exótica, muito diferente, muito, né, e aí é uma loucura isso, né, você, é, a vida toda é isso, na verdade, essa coisa do feminismo é, na verdade, para não precisar mais ter, né, a ideia é bater nessa tecla, até não precisar mais bater, tem um saco, né, sempre fica aí, ah, você adora falar sobre isso, eu não adoro, não, eu queria não precisar falar em nada, eu queria já ter para ser resolvido, né, tem que falar porque tem que falar, eu quero que acabe isso, porque eu não preciso falar. Mas enquanto tem, tem que ficar enchendo o saco, batendo na tecla, é insuportável, tem muita, é, e essa coisa de qualquer tipo de militância, tem muito conflito, né, dentro dela também, não é tudo nada de rosa, né, são muitos pensamentos diferentes, as experiências das pessoas são muito diferentes, então, às vezes você está falando uma coisa, pensando naquilo que você viveu, a outra está ali rebatendo, sendo que ela está rebatendo com o que ela viveu, e vocês estão falando de coisas diferentes, mas é isso, aí vai construindo e vai crescendo, tem uma coisa maravilhosa que está rolando, há um tempo já, né, e está virando uma coisa muito, alcançando uma coisa que nunca, eu nunca imaginei que isso fosse rolar, é, é, é sempre para mim foi uma coisa muito solitária, e que tinha umas coisas que eu via, né, ali, grupos e tal, e cada vez mais isso é uma coisa que faz parte da vida de todo mundo, né, toda menina fala disso, é uma coisa, é, e aí todo mundo é obrigado a falar também, né, porque está lá, está no, é bom demais, eu gosto. Tem, tem uma diferença muito grande, mas mesmo assim, né, é uma coisa, é, ainda existe muito isso, um lugar que é considerado ideal, e que é receptivo para a mulher é o de cantar, né, como se ela, o lugar dela fosse ali, e as coisas vão levar, é muito natural, por isso tem tanta mulher cantando, né, simplesmente, ah, a mulher adora cantar, né, é natural você estar ali, é, é um lugar que lhe chama, se você quiser ir tocar guitarra, baixo, bateria, você vai ter que brigar com o mundo, vai, né, então assim, ah, pode, não é proibido, tá, não é proibido, mas não é convidativo, né, não tem uma, não tem uma coisa que, que lhe instigue a fazer aquilo, quando eu comecei a tocar a percussão mesmo, era bem difícil, eu deixei de tocar em um monte de lugar, e nos lugares que eu tocava, muitos deles eram uma dificuldade, era uma dificuldade muito grande com isso, porque não tinha essa coisa tranquila, tudo é muita briga, essa briga tem uma coisa que existe, deixa o saco de brigar, então muita mulher deixa de fazer, porque não tá afim, que é só chegar lá e, e tocar e pronto, mas não ia, vai. É, é uma tragédia, a gente ficar sem Ministério da Cultura, né, eu não conseguia entrar nessa, nessa onda específica do Fica Mink e tal, porque pra mim é tão grave, é, essa, configuração de golpe mesmo, que tá acontecendo, que eu, pra mim não fez sentido ir lutar pelo Mink, pra mim não quero pedir nada, pra esse governo, eu não reconheço esse governo, então pra mim não faz sentido pedir pra esse governo que vota com o Mink, né, agora é uma tristeza, porque o que tinha, tinha muito que, perdi a caneta, tinha muito que melhorar, tinha muita coisa pra ser, né, mas era incrível já, a gente não tinha isso, então começou até Ministério da Cultura, com o Gilberto Gil, daí Juca Ferreira, fez um trabalho muito, muito bom, é, abrangente, né, uma coisa que saiu, uma coisa que tentou espalhar, e conseguiu muitas vezes muito bem, né, e é uma coisa muito ampla, né, aí como a gente tem essa coisa, de comunicação muito rasa, muitas vezes, fica essa ignorância, né, de falar em Mink, como se Mink fosse ler o Anê, né, a ler o Anê é uma coisa, né, ali dentro, uma coisa que, que não é tão abrangente, de maneira alguma, né, tem muita coisa importante, trabalho com comunidade, remanescente de quilombo, trabalho com comunidade indígena, é, tem muita coisa, muito importante, que vai lá onde o Ministério da Cultura precisa ir realmente, né. Os meus três discos são independentes, né, esse, o Selvática, tem, a YB, a Y Brasil, participou, a gente gravou lá, né, então, teve essa relação com eles, de eles entrarem com o estúdio, que é muito importante, tudo, mas é um trabalho independente, os dois outros discos também, o segundo, que é Longe de Onde, apesar de ter sido patrocinado, pela Natura, pelo edital da Natura, também foi independente, não teve selo nem gravadora, sempre foi assim, não é que é uma fórmula, tem gente que tem gravadora e que funciona muito bem, pra mim nunca rolou, sempre foi independente, e é o jeito que eu mais me identifico, mesmo, de fazer, de escolher a hora, tudo, mas, não que necessariamente seja ruim, você ter uma gravadora, um selo, tem muita gente que tem uma relação muito boa, e acontece, mas é isso, não tem fórmula, cada trabalho é de um jeito, a gente vai descobrindo fazendo, às vezes divulga do jeito errado, eita, vamos fazer assim, vamos aprendendo, todo dia, enquanto faz, mas eu sempre tive essa coisa, de ter uma relação muito direta, com o trabalho todo, por mais que eu tenha, tenha produtora, tenha equipe técnica, mas eu sou envolvida com tudo isso, e é o meu jeito de fazer, tem gente que não se envolve, com essa parte, chega, faz o show, e não, não acho que tem certo ou errado, mas pra mim, funciona assim, a vez que eu tive uma relação com a gravadora, foi com o Eddie, a gente gravou com a Roadrunner, mas foi quando ela estava já fechando, e a gente não sabia, a relação não foi boa, a gente gravou quando a gente estava já, e aí gravetaram o disco do Eddie, era aquelas coisas de contrato, gigante, com a Comadre Fozinha também, a gente gravou com o seu CPC, Umis, e aí quando a gente mudou a formação da banda, aí o diretor do CPC ficou puto, aí segurou o disco, a gente ficou 10 anos sem direito a usar as músicas, pra mim foi bem traumatizante, na verdade, essa relação, mas não precisa ser, mas pra mim não foi legal não. A ideia inicial era, inclusive, gravar tudo ao vivo, só que aí por conta de agenda e tal, a gente não conseguiu fazer banda toda ao vivo, mas a gente fez ao vivo baixo, bateria, teclado e voz, e isso foi bem legal, a gente gravou tudo junto mesmo, a base de todas as músicas junto, e teve essa coisa do peso mesmo, a gente toca junto há muito tempo, foi a mesma banda, do primeiro disco, do segundo, do terceiro, e aí a gente, é uma coisa de comunicação mesmo, acho que vai firmando, vai com estrada, o show vai cada vez ficando mais pesado, nos três discos aconteceu isso, o show vai ficando mais pesado, a medida que a gente vai rodando com ele, vai ficando mais rápido, e aí nesse disco acho que isso apareceu bastante, teve uma coisa mais de produção mesmo, teve uma coisa mais, é engraçado que tem isso mais cru, mas na verdade ele acaba que foi mais, acho que o mais cru, mais punk assim, foi o primeiro, embora isso tenha saído mais pesado, é engraçado isso, mas pensando no jeito que a gente gravou, tudo, isso foi o que a gente talvez tenha trabalhado mais, na produção. Enfim, para mim é tudo muito junto, eu não vou, não sabe, para mim é junto isso, teatro, música, algo é uma coisa muito especial, para mim é a parte que eu mais gosto da história, estudo eu não gosto, estudo para mim é uma coisa que eu vou lá para gravar aquela história, eu me divirto fazendo, mas não é um negócio que eu piro não, para mim palco é coisa mais massa, e é justamente o momento que tudo isso se junta, mesmo que a gente não tem mais, pode morrer aqui, não importa os seus amigos, nem sou a vontade de comer um bolo, nem meu vestido novo, nem meu vestido velho, dá-me lá, pois que você morra, dá-me lá, pois que você morra, está chovendo fogo, e as ruas estão queimando, todo mundo acha que estuda, a gente diminuiu,